É muito privilégio ser pai e pastor, que é o que eu sou nesse momento, pai e pastor. E desde quando, ainda antes do Danilo, quando ela ainda era uma menina, eu pensava nesse momento, não como pastor, é claro, mas eu pensava como seria esse dia. Depois, quando me tornei pastor, eu continuei pensando qual seria a mensagem a falar no dia do casamento da minha filha. E o que veio ao meu coração inicialmente é um versículo que se encontra no Salmo 116, capítulo 12, que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que tem me dado. Oi, minha linda, tô quase pronta, louco pra te ver. Tô louco, eu não tô me conhecendo dessa roupa, tô louco pra te ver. É, amor, me espera lá, tá? Bem linda que eu tô chegando daqui a pouco. Tá bom, então, amor. Beijo, te amo, meu amor. Eu vou pra você, amor, pra sempre. Eu também te amo, tá? Beijo, tchau. 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 Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu jamais vou esquecer de quando meu telefone tocou e eu escutei a sua voz pela primeira vez Lá você dizia A sua entrevista tá lindada pras oito e meia Pronto É, logo eu comecei a trabalhar E logo nas primeiras semanas reparei que tinha um almoço Que a gente sempre encontrava, indo pro ponto Às oito e oito Às oito e oito A gente batia o ponto Só que lá Essa pessoa tinha um metro e setenta Sempre simpática E dos cabelos loiros E logo eu fiquei sabendo que essa pessoa Se chamava Michele Eu olhei pro céu e falei assim Senhor Você ajustou o GPS, né? Tava errado E aí houve uma confusão A pessoa que foi me apresentada não era a Michele É essa a Michele que tá na minha frente hoje Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Deus já tem um propósito em nossas vidas Ele nos guiou para que os nossos caminhos se cruzassem E se tornassem apenas um Para que esse momento pudesse acontecer no dia de hoje Aí o Danilo A Juliana namorava com o marinho dela E o Danilo e eles vinham de carona de Goiânia E aí O Danilo soltou no carro Que a mais linda da Geolab era eu E aí só que ele não sabia que a minha melhor amiga estava no carro Eu estava E eu adoro falar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Vamos lá, né? Meu amor Meu Danilo Dinha Meu neguinho Você é a minha certeza Que Deus nos ouve E que Ele é um Deus de detalhes Sim, detalhes Ele me ouviu e me deu a honra de te conhecer E entender que você é o amor da minha vida Você, meu amor, trouxe alegria para a minha vida Trouxe sorrisos Você trouxe paz Você é calmaria Sabedoria E alegria Por onde passa, deixa a sua alegria Conversa com todo mundo Meu Deus Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Você é vida na minha vida Você me deu a chance de ser eu mesma Com meus erros Meus acertos Com meu cuidado Com meu grude Com os meus enjoos E com toda a minha intensidade Eu desejo com a ajuda de Deus Ser uma mulher que edifique o nosso lar Que eu seja para você seu lugar seguro Seu porto seguro Lugar para onde você sempre deseja estar Que em momentos de dias nublados e tempestades Nos lembremos que o sol brilhará novamente E com amor, respeito e cuidado Superaremos cada um desses dias Eu te amo para sempre Amor da minha vida É você que eu escolhi para ser a mãe dos meus filhos Você que eu escolhi para ser Para passar o resto dos meus dias Você é a minha melhor escolha Esses são os meus votos Mas Eu não poderia deixar de falar a frase Da música que mais me representa E que tocou aqui Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo com você Eu vou fazer tudo